E aí, Una? Vamos pra praia? Vamos pra praia, Una? Vamos pra praia agora? Vamos agora pra praia! Vamos pra praia? Vamos pra praia? Mas agora? Vamos agora então... Vamos aqui, Una! Vamos com o tio? É praia? Mas é praia mesmo? Então dança, 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 dança! Dança, dança! A gente vai filho, a gente vai! Vamo papaya! Ó a orelha, a orelha até levanta! É! Tá, não vamo não, vamo mais não, desce! Vamo Yuna! Fica toda assanhada! Para um pouquinho Chewbacca, senta aí! Ela sentou! Isso! Que fIONA! O que que você está fazendo sobre crítica, não é? Oxe, que foia, meu filhinho! O que? Porque? Não! Não, não! Vai ter que tomar uma ajuda? Não! Vai! É mais um pedacinho! Vai ter que tomar uma ajuda mais! Vai tomar uma ajuda. É? Vai tomar uma ajuda! É! Renata, fala tchau. Fala tchau. Vou nadar agora, vou nadar. Fala, vou nadar.